Galerinha, passando aqui rapidinho antes de começar o vídeo que hoje no primeiro link da descrição tem um canal novo, o canal 2, esse é o canal principal e o canal 2 está no primeiro link da descrição, vai sair um vídeo lá hoje às 19 horas, vai ser foda, então se inscreve no canal lá, primeiro link da descrição, o outro canal do Flavio CH e mais outra equipe, nós tivemos um convite muito especial para abrir outro canal e já estamos com quase 12 mil inscritos, é isso mesmo, no outro canal, segundo canal, corre lá, primeiro link da descrição, beleza? Corre, 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 tamo junto, vai, vai, não perca tempo não, primeiro link da descrição, vai canal 2, de folga TV, se inscreve, então não vai dar tiro em nós não? Não, esse tempo é medo de levar tiro. E aí, a entrada está proibida ainda? Está proibida, vamos voltar. Olha o tanto de marca de bala lá, no ORF. Marca de bala? Acho que é porque não, caralho, mas estou com medo de entrar nesse lugar. E aí, olha o tanto de marca de bala lá, no ORF. Marca de bala? E aí, olha o tanto de marca de bala lá, no ORF. Marca de bala? Oh, doido, aí é proibido, doido, mano! É aqui ó. É trocado? Aham, eu acho que é mais nada. É trocado. Galera, pra vocês verem que nós não estamos brincando, pô. Aqui ó. É doido, filho. É doido. É... É... Corre. Já falei demais, né? Primeiro liga da descrição. Vai, corre. É nice. Fala, galerinha do canal. Está começando mais um vídeo. Vamos dizer aqui pra vocês. E hoje é o grande dia, mano. Hoje é o dia que vamos gravar o videoclipe da nova música do canal. Era pra ter soltado, mano, esse clipe com 200 mil inscritos. E nós já passamos aí mais da metade. Estamos quase com 300 mil. E hoje é o dia. O Celtão já está preparado aqui. E aí, mano? Olha lá o bobadão, ó. Isso aí é louco. Celtão já está preparado aqui pra mais tarde. E a gente vai. Beleza? Então fica com nós aí que o negócio vai. Salô! Esse parece impossível, tem é fé, irmão. Os Bico duvidou, mas aí deu bom. Hoje é só gravão. Nave de rodão. Olá, estou andando chão. Está debochado, está padrão. E quando parece impossível... E aí? E aí? Como é que você... Vem cá, não aparecendo o vídeo de todo mundo aqui. Oi, Felipe. Vem cá, todo mundo. Olha o seu oi de dentro. Vamos todo mundo aparecer no vídeo aqui. Tudo bem. Você também? Oi, galera. Oi. E tá o bom, oi. Vamos pôr de bode, ó. É nóis. Criançado é foda. Criançado é foda. Aí, galerinha, começou o clipe aqui já. Tem uma BMW lá atrás, do GF1. O brother é nosso. Tem uma Audi esparrada aqui. Vocês vão ver no clipe aqui. Tá de madrugada, de noite, mais ou menos. Aqui tá de madrugada, não dá pra ver. Mas tá a iluminação. E tem uma galera aqui pra trás assistindo aqui, véi. Vai sair foda o clipe. Aí, ó. Pra quem não sabe como é que são os efeitos de fumaça de um clipe, ó. Galerinha, eu quase não tô gravando nada porque eu tô fazendo participação da organização do clipe também, pô. Então não tem como eu ficar gravando. Mas aqui tem umas naves, ó. Vão parecer um Celtinha aqui. Bala. Ó. Tá doido, filho. A saveira do moleque. Pira. Nas 20. E a bichona aqui, F-250. Aí, ó. Ela tá usando os mesmos módulos que eu uso, véi. Aí. Esse tropezão, violenta. F-250 braba. Aí. Se liga. Saveiro. Triton. Tá aqui também no rolê. E o fuso do meu mano, Paulinho Joia. Representando aqui a marca. Exclusive também, mano. Que dá uma força aí tremenda no canal, véi. Que é os módulos amplificadores que chegaram aí pra causar, viu, fi? Todo mundo tá usando esses módulos aqui, fi. Em Brasília tá virando febre. Aí a saveirinha aqui representando também com a exclusiva. Não é não, meu mano? Representando aí. Celtão. O que vocês estão vendo aqui é making of, viu? Olha os caras aí, ó. Filmando, ó. E aí, galera? Tamo filmando um F-250 e outros carros muito top aqui no... Aí ouve o áudio. E aí, Flavinho? Tô na cidade, Nico. Bora nessa? Hoje eu vou mostrar pra esses bucos que duvido. Espero o caminhão passar. Calma aí. Calma aí. Espero o caminhão passar. E aí, galera? Estamos filmando mais um carro aqui muito top pra vocês. E aí, Flavinho? Tô na cidade, Nico. Bora nessa? Hoje eu vou mostrar pra esses bucos que duvidou. Ah, moleque. Cola, cola, que eu já tô aqui no local do encontro. Os bucos duvidou. E nós estamos como? É, nossa história tem que ser contada pra geral, irmão. Tamo junto, vencemos na vida. É nice. Ficou bom? Esse áudio aí? Achei de boa, senhor. Ficou demais. Quem não falou o bico duvidou, modificou o que ele já tinha falado. É, quem for. O que ele já tinha falado, é onde nós paramos mais ou menos? Aqui, eu não dei nem. Perto dessa mancha preta aí, ó. É, deixa com isso. Vai. É, tô com o meu mano GB aqui, moleque. Com a unidade. É, não, moleque é foda. Tamo junto, pô. Tamo junto, mano. Isso aqui é tudo... Continue, faz um look aqui, Flavinho. Continue, continue. Ó, tamo aqui com o meu mano GB, videoclipe foda. É, foda eu não sei, né? O bagulho vai ser louco. Contruvar, rapaziada. Pode baixar aí embaixo na descrição do vídeo. Que o bagulho... Não, baixar ainda não, porque o videoclipe não foi solto ainda. Tamo junto. É nóis, é nóis. Vamos misturar. É nóis, é nóis. Pega um testemunho aqui, gente, hein? Deixa eu se dar a mão. Isso aqui é tudo improvisado, galera. Vai, irmão, de novo. Pera aí, rapazão. Pega com calma, viu? Só eu dar a mão aqui? Não precisa abraçar não, só a mão, né? Abraça, faz abraço. Primeiro pega, depois abraça. Pode beijar também? Falei com você, velho. Fácil. Pera aí, de novo. De novo. Segura a mão aqui. Fica com a mão no meu. Pera aí. Pera aí, rapidão. Pegar o foco, né? Vai. Pera aí. Pera aí. De novo. Cadê teu cordão, Júlio? Tá aqui. Bota aí de novo. Tira aí do que eu olho do senhor. Vai. Mais um. Deu bom? Tá. Senta ali, Flávio. Faz uns detalhes do Flávio. Agora eu tô com o vape na boca. E vamos lá. Joga a fumaça aí, Flávio. Pode jogar pra cima. Pera aí. A ceninha da escada. Galerinha, então é isso. Videoclipe gravado com sucesso. Muita gente tava perguntando sobre essa música. Nós gravamos de madrugada porque eu não tinha horário pra gravar. Nem a Santa Imandade, que é uma empresa maravilhosa. Uma produção, uma produtora. Pica. Essa produtora faz vários videoclipes dos cantores da Best. A Santa Imandade é uma produtora que faz videoclipe. Então você tá precisando de fazer um videoclipe aí, galera, da sua música. Velho, gravar. Os moleque é top. Os caras produzem assim. Nós tivemos que gravar no horário de madrugada porque eu não tinha agenda pra gravar. Eles também não tinham. Então, Flavinho, vamos gravar de madrugada? Bora. Eles toparam. Eu topei. E foi uma galera que eu quero agradecer a todo mundo que compareceu no videoclipe lá. De certa forma, alguns saíram mais cedo porque tava muito tarde, tinha família, tinha criança. Mas eu já agradeço a todo mundo que estiveram presente no videoclipe. Vocês são demais. A verdadeira família Flavinho CH. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Tamo junto e misturado. É nice. E vamos pra cima que foguete não tem ré. Valeu. E se parece impossível, eu tenho fé, irmão. Os buco duvidou, mas aí deu bom. Hoje é só gravão, nave de rodão. Olá, tá o âmbio do chão. Tá debochado, tá padrão. E quando parece impossível...